Essa é uma gestação de 34 semanas e essa paciente está com diabetes gestacional Diabetes gestacional, você não era diabético antes? Não. Hipertensio arterial, pressão alta. Você já era hipertensio antes? Também não. Tudo o que ela desenvolveu durante a gravidez. Você está com uma medicação ou não? Estou. O que você está tomando? Glifágeno por diabetes. Glifágeno por diabetes e? Não lembro do nome do outro. Deve ser o metildop. 250, 500, 250, 1 ou 2 por dia? 2 por dia. 2 por dia. E o glifágeno por 4. E ela então está fazendo acompanhamento no alto risco? Estou. Além disso, ela tem também a artéria umbilical única. É uma chata de exame aqui. Só tem uma artéria no cordão umbilical. Normalmente o cordão umbilical tem duas artérias aqui. Nela só tem uma artéria e uma veia. Esse aqui é o cordão umbilical. Tem uma veia aqui, esse azulzinho, e uma artéria. Normalmente são dois vermelhos, né? Duas artérias e uma veia. No diabetes gestacional, o neném fica um pouco maior, fica grande. E quando tem, se estiver descompensado, aumenta a quantidade de líquido. O líquido fica aumentado. Neste caso aqui, como a placenta está bem controladinha, não está aumentado. O que apareceu aqui foi só a placenta um pouco mais espessada. Essa placenta fica um pouco mais grossa. Normalmente a espessura da placenta é a idade gestacional. Como ela está com 34, seria mais ou menos até, em torno de 3,5 cm. Ela está com um pouco mais de 4 cm. Então a placenta fica um pouco mais grossa no diabetes gestacional. E o grau de envelhecimento dela, a calcificação está normal. Grau 2, 34 semanas está normal. Vocês veem que na gestação mais maior, quando o neném está grande, vai ficar mais difícil de entender as estruturas. Nem tem a tampa de envelhecimento. 2,5 kg. Tamanho bom. Não está grande o neném. Então você está controlando direitinho. Estou. Pegou aquela maquininha lá para furar o dedo e ver? Quanto está dando a glicemia de jejum? Quanto está dando? Mais ou menos? Vai entre 92 a 110. 92 a 110. É, em jejum. Tá, em jejum. Mas após a refeição já está chegando a 180, 190. Uhum, é? Aquele pudim de leite condensado com sobremesa? Nunca mais. Sério? Sério. Desde hoje, depois do almoço, você não come mais nada? Ah, se fosse hoje, estava bom. Essa sementinha. Aham, aham. E você pegou tudo no posto, né? Essa, essa, o de medir a glicemia? O aparelhinho, sim. O aparelhinho pegou, né? E o stick também, de fazer emissão também, né? Pegou, pegou. É, grande vantagem já, né? É, porque é bem caro. É, é, é ruimzinho, né? Mas então, o importante é fazer esse controle da pressão arterial, do diabetes, certo? Recomendaram lá no alto risco, orientando você. Alimentação, o que você pode comer? É, eu faço acompanhamento da nutricionista, né? Ah, faz também o nutricionista acompanhamento. O que ela falou, orientou você? É, tudo regrado, tudo pesado, tudo certinho, não tem excesso de nada. É? Tudo integral, não pode farinha branca, fritura, nada. Não pode farinha branca, nem fritura, tudo pesado. Não. Olha, os cuidados, então, de uma mãe que tá com diabetes e pressão alta. Sal também falou alguma coisa? Sal não pode também, tem que diminuir o máximo possível. Aham. Pelo que nós estamos vendo aqui, tá bem controladinho, né? O líquido não está aumentado, o enenho não está tão grande assim. A preocupação hoje, olha só que pela mão tava mexendo, ela tava bem quieta. Ah, entendi. Hum, pareceu aqui tudo, tudo normal aqui. Ele tá com 2,5kg, 2,586kg. Ele mexeu aqui agora, não estamos vendo ele mexer? É. Normalmente não é muito agitado, sabe? Certo, certo. Ah, então, entendi. E nesse tempo é menos agitado. É. Não, ele ainda tá mexendo aqui. Os batimentos são normais. Eu dou pra ele estar normal também, né? A gente vê a circulação no feto, no nenê, na placenta e no útero. E tá tudo normal também. Bom, só continuar cuidando, né? O aspecto fica normal. Então, lembre-se, diabetes e pressão alta exigem cuidado, né? Tem que controlar, às vezes, com medicação, com, 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 controlar, furar o dedo pra ver a glicemia, o sangue. A dieta, né? A dieta é o principal. E a dieta é o principal, exatamente, pro diabetes. E também, pra pressão alta. Evitar sal e, assim, bem regrada a alimentação, conforme a orientação. Perfeito? Só esse vídeo pra lembrar a vocês que existem também essas alterações, né? Que ela não tinha nada antes da gravidez. Tudo isso apareceu depois da gravidez. Tudo depois, né? E na outra gravidez também não teve nada. Na outra gravidez também não teve nada. Ela já teve uma gravidez anterior. Qual a idade dela? Treze. Treze anos atrás não teve nada na gestação normal. Nesta gestação apareceu, então, essa diabetes e a pressão alta. Um pouquinho de cada. É. Normal. O negócio é controlar direitinho e vai tudo bem. Vai. Obrigado pela companhia, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima transmissão. Tchau, tchau.